A Lagoas perde um dos seus maiores compositores e eu perco um grande amigo. Nos deixou Carlos Moura. Estive muitas vezes com Carlos, desde o começo da sua carreira, desde a semana do estudante que o DCE realizou no Teatro Deodoro e que foi um dos primeiros palcos profissionais de Carlos Moura. Estou muito triste. A Lagoas está muito triste. Carlos, um beijo. Vai em paz, amigo. Bom, vamos ver então. Comenta Mambembe. Quando estrela brilha na cabeleira e o galope acorda na beira mar Vem de via a canção na goiabeira, brisa a lua no mar do praxeira No cometa da guitarra baiana ou nas cores da cauda do pavão Sanzibato, aregues e batutas, andaluzes de grande coração Tenha fé no azul que tá no frevo Que azul é a cor da alegria Um cavalo Mambembe sem relevo Num galope de Olinda pra Bahia E tenha fé no azul que tá no frevo Que azul é a cor da alegria Um cavalo Mambembe sem relevo Num galope de Olinda pra Bahia